Tá, já deixa, para de fazer o passar vergonha, tá bom? Tá bom, tá bom, deu, chega! Chega! Chega, mãe! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Totalmente Relatado. O que que você tá com vergonha? Chega, fala baixo, ó, já tem a polícia aí, ó. Só porque eu tô no fim da escola. Vai no corpo, não posso. Não pode, fala e baixo. Deixa eu fazer o relé, porque eu não posso. Tá fazendo o passar vergonha, já. Que passar vergonha? Claro, pô. É disso que sai o teu sustento, menino? Não é, não. É com isso que eu pago as tuas contas? Não é, não. É sim, é eu que pago as tuas contas. Da minha avó, agora. É eu que pago as tuas contas. Agora é minha avó. Eu tô passando vergonha, ó. Para, tá bom. Tá bom, para, para. Família, inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação, me segue nas redes sociais pra saber de tudo muito antes que aqui no YouTube. Nossos amigos acabaram de passar aqui, né? Nosso parceiro de gravação. O pior é que foi bem daqui mesmo. É, nossos parceiros de gravação. Então daqui a pouco eles voltam, vê se não tem Marsoft aqui dentro. É, porque foi bem aqui isso daqui mesmo. Alguma coisa assim? Mandado. Mas não deve, quem não deve não tem. Seguinte. Só tem duas coisas ali. Mostra ali, mostra ali o que que você tem ali. Só tem duas coisas ali que não pode. Isso só me arruma o problema. Abre o carro. Isso só me arruma o problema, menina. Só tem duas coisas que eu comprei aqui que não pode. Será que eu mostro? Mostra. Que não é meio que proibido assim, tipo, é como que diz uma branca. Puxa a ponta aqui pra você ver. Você sabe que você vai editar aí desse vídeo e aí você vai botar um... Um blur. Né? É uma... Assim não tem problema mostrar, ó. É uma carambite e o outro é uma butterfly. Ah, abre aí. Eu não consigo abrir com uma mão só. Ah, é assim que a polícia vem aqui. Daqui a pouco a polícia vem aqui me revistar. E o outro é uma butterfly. Cuida pra não me lascar ali. Como é que abre isso aqui? Faz assim, ó. É, abre assim. Nossa, eu achei que era um leque. Assim também não tem problema mostrar. É bonitinho? Se a polícia vier aqui e me der uma revista, também é no curão. Seguinte. O vídeo de hoje é o seguinte. Eu tô com umas roupas ali no carro que eu vou levar pra minha mãe arrumar. E como vocês sabem, eu expulsei o Antrim de casa, eu e o Jonathan. E ele está morando com a minha mãe. Com a minha mãe. Com a minha avó. Com a minha mãe. Com a minha avó. Mas eu vim aqui resolver os B.A. dele da escola, né? Ver se aceitam esse menino de volta. Infelizmente. Né? Mas aceitar, né? Não no horário que ele quer, mas aceitar. Infelizmente. Né? Para de enfiar essa câmera na minha cara, pega o outro. Que desgraça, mano. E eu vou lá levar as coisas. É castigo por ter me botado nesse presídio. Vai dizer que não parece um presídio. Quer ir pra onde você viu? Mas, ô, parece um presídio. Olha ali. E aí, o que eu vou fazer? Ali é o lugarzinho de pegar sol. O que eu vou fazer? Eu vou perguntar porque eu quero saber. Tá, me colho pra vocês. Lá atrás é o campo de futebol da presídio. Deixa eu mostrar sua carinha linda. Como é que tá o relacionamento lá na casa da avó? Tá se comportando? Uma beleza. Tá tranquilo. Tá tudo certo? Tá tudo bonitinho? Eu não sei se vocês sabem que eu tô gravando. Dá pra passar rápido que eu tô... Eu não quero esse barulho? Por favor. Olha ainda o corno. Que jânio, né? É sempre assim. Eu escolho um lugar que não tem barulho e tem barulho. Passa, querido. Vai com Deus. Olha o outro. Mais um. Eu não vou passar. Eu sei que eu não passou. Mas tá fazendo barulho. Tá tudo certo na avó? Mas é, mas tá indo. Porque ela me mandou mensagem reclamando de você. Não mandou nada. Por isso que eu tô indo lá. Não mandou nada. Eu não vou lá pra apanhar, né? Pardon, cheio aqui no meu carro. Ah, é bom, né? Eu não vou lá pra apanhar, né? Não sei. Eu não vou lá pra ficar ouvindo reclamação sua, né, filho? A mãe é tua. Segura aí. Porque assim, a avó disse que tu tava comendo todas as comidas dela, pediu pra eu levar ela no mercado fazer uma compra porque já tá fazendo nada. É, fazer o que? Aí acontece. Não me sustentam direito, né? Mas se for só isso, menos mal. Eu tô com medo de ir lá só e ela falar um monte de... Ela tá puta cagada lá. Agora a Vicky foi pra lá e fodeu. Tem dois gatos agora na casa. Três comigo, né? Mas será que dá pra eu ir lá de boa? Eu não sei. Vamos lá testar. Mas tá de boa, não dá, não. É? Não tá ruim, não. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos aproveitar, vamos lá. Mas, gente, eu vou mostrar pra vocês o vestido que eu comprei. Ah, é lindo. Eu não vi ou eu vi? Não, não vi ainda. Ué, tu comprou sem eu? Eu comprei sem eu. Nossa, que desimildade. Vestido bem bonito. Só que ele ficou com medo porque... Fiquei igual uma senhorinha. Aí eu pedi pra eu cortar, né? Porque é o subriguete. Então é palco. Os mosquitos engraçados. Vamos lá que os nossos amigos voltem. É, porque... Porque daqui a pouco nossos amigos estão aqui atrás de mim fazendo revista. Pois é. Aí com essas coisas catando aí, esses seus negócios aí eu vou... Catando. Eu vou e eu, pro Kayanduba, feminino. Por tráfico de armas brancas. Pior que foi bem daqui mesmo, cara. Mas não tem outro sem ser daqui. Não é, não. Aqui não. Então bora lá, família. É nada, leu? Fui. Tá bom. Ô, mãe minha, pensando bem. Vamos pra casa. Quer dizer, vai tu pra tua casa, na verdade. Por quê? Não sei. Eu só quero ficar de boa ali no quarto, tô jogando. Não, vou lá falar que eu tô bom. Não, não. Vai, sério mesmo, vai. Não, Antônio, eu vou lá falar que eu tô bom. Mas eu não acho da hora. Eu tenho que trocar a roupa. Mas melhor não, melhor não. Por que não? Você disse que tava de boa. Não, não sobe, não sobe. Antônio, você disse que tava de boa. Mãe, mas tá de boa. Então eu vou cansar lá a compra do teu negócio. Não, não precisa, não precisa. Então deixa eu subir. Calma, tu vai me derrubar. Eu tô com duas coisas na mão aqui. Deixa eu subir. Não precisa subir. Não, eu vim até aqui agora. Não, não. Tô. Tá bom, cara. Tá louco. Ainda dá tempo que tu não vai entrar melhor não. Ai, esse que eu tô pior. Nossa, que bonito. Ai, eu vou deixar minhas coisas aqui, né? Não, fica aí. Gravei. Esse vestido aqui ficou muito decotado. Daí vê o que tu quer fazer com ele. Se dá pra fazer um saião. Esse é pra fazer um saião. Não ficou bom. Deveio. Esse aqui é outro véio também. Que eu preciso ajustar. Ajustar não, é o escuro. Que tu arrumar a máquina, eu acho isso. Costurar o escuro. E esse aqui tem que diminuir. Que esse aqui é o novo. Nossa, que vestido feio. Calma a boca, cara. Meu, que bagulho feio. Achei que fosse bonito. Não é, bonito. Nossa, louco de feio. Tem que diminuir, porque ficou muito comprido. Ai, pisei no gato. Que era bem contínuo. Tem que tirar uns quatro dedos, assim. Tu vai enrolar o gato. Ai, isso aí é o cunho. Isso aí é o cunho. Não, não pode. Pergunta, eu tô saindo. Como é que tá o rio aí? Tá incomodando? Incomodando. Não, tô incomodando. Incomodando sim, Antônio. Porque tu come tudo que tem lá. Tu não vai buscar. Tu não me ajuda aí no mercado. Carrega uma sacola. Nossa, Antônio. Uma bagunça, aquele gato. Ah, minha gatinha. Ai, tá aqui, ó. Minha filha. Nossa, Antônio, dois dias que você tá aqui, talvez eu tô reclamando você. Não. Sim, mas também disse que vai acedar, que vai comer barato, vai não sei o que. Não faz nada. Não tá nada. Nossa, como eu não faço nada? Lava a louça todo dia. Ah, lava. Ah, lava. Não sei quanto. Nossa. Meu Deus do céu. Eu ainda trouxe esse gato, né? Tem a mais gelada? Hã? Tem a mais gelada? Sim. Você vai pegar? Pega o raminho. Ai, meu Deus. Não chega um, aí também. Eu tô cansada. Cheguei na rua. Você tá bem bem? Eu vou trazer, mas só vamos pra pegar água. Eu mandei rapidinho lá, pegar água só pra te gostar. Ai, filho da puta. Ô, Antônio, eu tô tentando incomodar tua avó. Para de me bater. Para de me bater. Era pra te ir pra cá e não incomodar tua avó. Para de me bater. Ai, ô, filho da puta. Eu tô te dando tudo pra te poder ficar aqui. Engraçada. Eu não sou seu, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Me ajudar a fazer as coisas, me ajudar a comprar as coisas dele. Ele me deu um centavo das coisas. Nem, não dei um centavo, comprei tudo pro meu quarto. Fui eu que comprei tudo ali. Eu que montei todas as mesas. Mas as coisas do teu quarto não tem nada a ver. É as comidas da casa que você tem que comprar? Eu não. Eu vou comer tudo que tem pra comer. E eles que comprem? Eles quem? A tua coitada tá com? Tu que tem que comprar, não é ela. Tu que tem que comprar. Responsabilidade é tua. Tu que fez filho. Bom, eu, olha, eu vou gastar o que eu tenho. Depois tu come. Que nem tu disse que comia arroz cru. É, porque não tinha ninguém pra fazer comida, né? Não prestava pra fazer isso. Come lá, como arroz cru. Como arroz cru. Para. Mãe, por favor. Mas mãe, tu tem que tratar o menino bem. Eu trouxe ele pra casa de guardar pra te tratar bem. Tu tá fazendo o gulimão. Sim, eu trato bem, mas é que tem que falar a verdade. Tem que se dita, né? Tem que ligar a luz isso aqui. Trata o gulimão de noite. Ah, só que me faltava mesmo. Era só o que me faltava. Era só o que me faltava. Então, em vez de tratar o gulimão, eu vou ficar destratando. Porque o gulim fica aqui para o gulimão. Olha, eu tiso a foda. Ainda vem pra me trazer o gulim pra me cuidar. Nossa, você tá um cheiro de merda aqui dentro. Vovó, limpa ali a caixinha de areia dela. Mas eu vou pegar uma cinta e tirar o gulimão. Ah, que cedo. Ela acha que é um barco. Olha esse gato aqui. Ai, eu tô trazendo a minha água gelada. Acho que vai me bater, coitado. Ai, eu vou pegar uma cinta. Tu que vai apanhar. Eu não. Tu que é filha. Você que tá incomodando. Quem tá incomodando é ele. Não sou eu. Porque quem é que eu vou apanhar. Ela tá procurando a cinta. Eu vou ficar atrás de ti. Chega de dizer. Não, não. Para apanhar o gulimão. Vai, mãe. Vai. Vai, mãe. Vai, irmão. Para, para. Ai, irmão. Ai, irmão. Ai, irmão. Ai, que um pé tua. Ai, para. Para. Ai, irmão.